Música Delegados da Polícia Civil foram homenageados em sessão solene realizada no plenário da Alerje. A iniciativa do deputado delegado Carlos Augusto concedeu medalha Tiradentes, maior honraria do Estado, a Alessandro Petralanda, Rafael Willis, Marcelo Carregosa, Mônica Ariel e Rafael Bárcia. O parlamentar citou a necessidade de reconhecer o empenho e a seriedade dos profissionais na prestação de serviços para a sociedade. Delegados sérios, corretos, que trabalham, que largam suas famílias em casa, que ficam muito além do horário, que não fazem só obrigação, mas muito mais do que obrigação. Eles partem do princípio da obrigação para fazer muito mais e não até a obrigação. São pessoas sérias que merecem todas as homenagens porque ajudam a população. Então, sim, recebem seus salários para isso e não é mais do que obrigação. Mas quando você faz a sua obrigação com amor, com coragem, com lealdade, dando a sua vida, a gente tem que prestigiar isso. O delegado Marcelo Carregosa ingressou na Polícia Civil do Rio de Janeiro em 2013, tendo passagens em diversas unidades do Estado. Ele já foi condecorado com a medalha do Exército Brasileiro e moção na Câmara de Vereadores do Rio e agradeceu por mais uma homenagem. Ganhar essa medalha é não só um reconhecimento pessoal, como um reconhecimento também de todo mundo que veio trabalhando comigo nesse período. Então, realmente, é uma grande honra ser agraciado com a medalha Tiradentes. O delegado Alessandro Petralanda recebeu a medalha das mãos da esposa Adriana, que citou o empenho do marido ao trabalho. Ele dedicou a medalha aos companheiros de equipe que estavam presentes na homenagem e falou da felicidade em receber a honraria. É uma emoção sem tamanho. É algo inigualável na minha vida profissional. Posso dizer que é o meu ápice na minha carreira, já que é o reconhecimento de um trabalho bem feito por essa casa. E eu agradeço também essa casa pelo reconhecimento, porque às vezes um policial faz o seu trabalho muito bem feito, mas não tem aquele superior ou aquela instituição que possa reconhecer o seu trabalho. E nesse caso, essa casa acabou reconhecendo o meu trabalho e da minha equipe, e por isso me sinto muito honrado. Durante a sessão solene, o deputado delegado Carlos Augusto cedeu lugar na tribuna a Gabriel, de apenas 10 anos. Ele foi o responsável por discursar e entregar a medalha ao pai, o delegado Rafael Bárcia. O homenageado dedicou a medalha à equipe e à família. Para mim é uma honra e uma emoção. O sentimento é de gratidão. Gratidão não só pelo reconhecimento, mas pelo carinho, pelo apoio. É muito bacana, né? E gratidão também a todo mundo que esteve no meu lado esse tempo todo, que contribuiu nessa caminhada. Muito bacana. A delegada Mônica Areal dedicou parte do seu discurso para enaltecer o trabalho em equipe, mostrando em vídeo alguns dos seus companheiros. A homenageada está na Polícia Civil desde 2012 e já recebeu inúmeras condecorações. A frente da DEAN Nova Iguaçu e DEAN Oeste, juntamente com sua equipe, efetuou mais de 100 prisões, onde muitas foram em defesa das vítimas mulheres. Isso é uma coisa que me deixa realmente em êxtase, principalmente vindo de um delegado, um colega meu que eu sou fã, que é o doutor Carlos Augusto, porque ele entende a polícia. Ele sabe o que a gente passa, ele sabe o nosso dia a dia. Então, realmente é uma honra em dose dupla. Na entrega da medalha ao delegado Rafael Willis, o deputado delegado Carlos Augusto fez um discurso emocionado de agradecimento ao homenageado. Rafael citou o amor e o prazer que tem na profissão e a honra em receber a medalha Tiradentes. É uma emoção muito grande, né? É uma comenda inesquecível, a maior do Estado. E assim, a gente passa um filme na nossa cabeça, em toda a nossa carreira. E esse reconhecimento é de emocionar, realmente. E assim, a gente passa um filme no coração.